E agora vamos falar de economia. Olha, o Dia das Mães é considerada a principal data comemorativa do primeiro semestre para o varejo. No município de Itabaiana, o maior polo comercial do Agreste do Estado, entre os lojistas a expectativa é grande. A data deve aquecer as vendas na região. Muita gente já está garantindo o presente para o Dia das Mães. Mas não se engane, também tem aqueles que certamente vão deixar para a última hora. Estou muito em dúvida do que comprar, mas aqui em Itabaiana é muito fácil. A gente tem o costume já de deixar tudo para cima da hora e consegue, porque tem muita facilidade em opção. Não tenho venda oportunidade de comprar, mas estou só esperando um tempinho de comprar, mas já sei o que ela quer ganhar. Ainda não comprei, mas essa semana já vou dar um passo e já vou escolher o presente da minha mãe. Eu levo em vista a necessidade no momento, o que ela está mais precisando, o que a gente conhece, as necessidades. E eu vou em cima daquilo que ela está precisando, a necessidade. Para o comércio, o Dia das Mães é a segunda melhor data do ano em vendas, ficando atrás apenas do Natal. É claro que na semana que antecede a data comemorativa, um número bem maior de pessoas irá às compras. É esperado um bom crescimento na busca pelos produtos. A gente imagina o crescimento de 50% e 70% dessa semana do Dia das Mães. Quer dizer, é uma data importantíssima para a gente do comércio. Nesta loja, a movimentação já começou a crescer. Qual é a mãe que não quer receber uma joia, um relógio, né? Isso aí é muito variável, né? Isso é uma joia para uma joia, né? E principalmente para uma mãe. Quem tem mãe tem tudo, né? Ana Vitória escolheu o presente de Osani. Elas nem foram à loja para isso, mas a jovem aproveitou para garantir o mimo que entregará à mãe. Um prédio muito especial, né? Para a minha mãe, todos os dias, é o Dia das Mães. E estou muito feliz e grata. Centenas de milhares de pessoas visitam o comércio itabaianense todos os dias. O detalhe é que boa parte desses consumidores são de outras cidades. Itabaiana, na verdade, é um grande polo comercial da região agreste do Estado. Porque nosso preço é o mais barato e nós temos a maior variedade, além do atendimento, que é muito importante, né? Para você ser bem atendido, para você se sentir à vontade na loja. O itabaianense sempre tem uma diferença, sempre tem algo mais. Sempre a gente vence antes da crise. Sempre a gente consegue oferecer um serviço melhor. É o atendimento, é a condição, é o balcão que o itabaianense atende melhor. Então são essas vantagens que a gente tem em cima das outras cidades. Camila é de Aracaju, mas faz questão de sempre comprar joias em Itabaiana. Para ela, mesmo com o custo do deslocamento, vale a pena. O custo-benefício aqui vale, compensa muito a pena. A diferença de valores de Aracaju para cá é bem interessante. Então vale para mim, vale super a pena vir de lá para cá para fazer essa compra aqui. A mãe tem duas filhas e já escolheu o presente que vai ganhar das pequenas. Todo ano eu compro o meu presente e eu dou a elas para elas me darem. É bem interessante. Aí eu venho, escolho e levo para casa e coloco lá no guarda-roupa. E elas pegam e no dia das mães elas me entregam. E eu venho, escolho e levo para casa e coloco lá no guarda-roupa. E eu venho, escolho e levo para casa e coloco lá no guarda-roupa.